Oi, eu sou a Laura Maia, tudo bem? Hoje o seu desafio é, você vai se sentar com as suas crianças e dizer a elas a importância de perdoar as outras pessoas. Porque o perdão nos dá mais saúde, nos deixa mais felizes. Porque as vezes, como um amigo fez alguma coisa pra ela ou alguma outra pessoa, ela não pode guardar a raiva. Porque isso não nos deixa felizes, eu sei como é. Por exemplo, uma vez a minha amiga, ela cometeu um grande erro, ela fez uma grande mentira comigo. Eu fiquei brava com ela por um tempo, só que é óbvio que eu perdoei ela. E diga a eles que nós não somos perfeitos, assim como eu não sou perfeito, você não é perfeito, eles não são perfeitos, ninguém é perfeito nesse mundo. Então, desafio é você fazer isso hoje. Te vejo aqui amanhã pro próximo desafio. Tchau. Tchau. Tchau.